Mas, hoje, hoje a arbitragem passou dos limites, hoje ela passou dos limites. Na expulsão do jogador, o Kaiser, ele devia ter sido expulso, foi uma agressão, por cima e por baixo, tanto é que o juiz o expulsou na hora. Aí, mais uma vez, mais uma vez, o VAR entrou em ação, porque quando eu falo que o VAR que apita o jogo, ninguém acredita. Aí tinha que perguntar, fazer essa pergunta para o árbitro do vídeo. E, ao mesmo tempo, o árbitro do jogo. Mas eles vão dar entrevista, eles vão embora. Na próxima rodada, eles vão estar trabalhando de novo. Nós que trabalhamos aí, arduamente, diariamente, para buscar o resultado, nós somos os criticados. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para o Gaciba e para os árbitros, no próximo jogo, meu jogador pode dar soco, então. Meu jogador vai poder agredir. Pode olhar no VAR, ele deu um soco. Não, mas não precisa ser expulso. Não sangrou. Não quebrou os dentes no adversário. O que que precisa fazer para ser expulso? Essa é a pergunta que você tem que fazer para a arbitragem. Essas perguntas tem que fazer para o Gaciba. Não é possível. Está ali o lance. Agressão. Por muito menos, uma agressão, o jogador tem que ser expulso. E o jogador que foi expulso e voltou, foi o que fez o primeiro gol. E fica por isso mesmo. Nós chegamos ao ponto do VAR não deixar expulsar o cara que agrediu. Mas amanhã, vão estar lá os entendidos, falando que estou dando desculpa. E esses menos, amanhã depois, se um jogador meio agrediu o adversário, por muito menos, e for expulso, eles vão falar que foi expulso justamente. O futebol brasileiro, ou ele muda, ou ele está acabando. Eu sempre fui a favor do VAR. O VAR é uma ferramenta que é impossível. Impossível você errar. Então, para você ver o quanto as pessoas estão trabalhando no VAR incompetentes. Porque não é possível, não é possível, não estou falando só do jogo do Flamengo. Não é possível você ter todo o lance, de todos os ângulos, e você conseguir errar. Não é possível. Não é possível. Sinceramente, não é possível. Ou se muda isso, ou se muda isso, ou o VAR vai continuar apitando o jogo. Eu gostaria de saber o hábito do VAR hoje, num próximo jogo, se ele estiver apitando, e tiver uma agressão dessa dentro do campo, você não vai expulsar o jogador. Eu gostaria de saber isso. Já que nós chegamos a um ponto de termos agressões do futebol, permitidas. Permitidas. Mas amanhã eu volto a repetir, vão ter uns entendidos. Não. Não foi. Foi justamente. Não tinha que ser expulso. E assim vai o futebol brasileiro. O que eu vou fazer? Vou ficar nadando contra a maré? Vou ficar dando soco em ponta de faca? Eu sou um treinador. Eu tenho que treinar minha equipe. Mas está demais. Está demais. Hoje, hoje realmente foi demais. Sinceramente. Se eu visse um lance desse em qualquer jogo, em qualquer partida, de outras duas equipes, eu não teria que nem ir no VAR. Eu vi a agressão, eu tenho que expulsar na hora. E aí vai no VAR. E volta atrás? Bom, realmente, então, a partir de agora, pode ter agressão no futebol. Pode ter agressão. Se não sangrar e não quebrar nada, segue o jogo. Pelo menos foi o recado que eles mandaram hoje pra gente, né? Que pode ter agressão no futebol. Mas amanhã, volta a repetir, as pessoas vão falar que eu estou dando desculpa. Não estou dando desculpa, não. Eu tenho minha parcela. Nós temos a nossa parcela pelo empate, sim. Mas, se ele tivesse sido expulso, né? A história seria bem diferente no jogo. Uau.